Meus amigos e amigas de Berizal, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade Minas Gerais. Hoje eu tenho uma caminhada de trabalho e resultados em todos os municípios do Estado, enquanto presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e como deputado federal no nosso segundo mandato, apresentando proposições para mudar para melhor a vida de todas as pessoas. Agora é a hora e a vez da mudança em Berizal, por isso eu peço o seu voto para vereador Edilson das Verduras, 77789, para prefeito Taliani e Bil Machado, com 77, de Brasília, estarei garantindo a chegada dos recursos das políticas públicas para a agricultura familiar, para as barragens, para a convivência com a seca, para as pessoas da melhor idade, para a juventude, para a infraestrutura rural e urbana. No dia 2 de outubro, vereador Edilson das Verduras, 77789. Prefeito Taliani, vice Bil Machado, 77. Vote 77, vote mudança. Vida da letade, a gente muda o Brasil.